O Bolsa Família em Porto Velho atende quase 25 mil pessoas. O recadastramento é uma exigência do governo federal e cabe às prefeituras atualizarem as informações. Em julho, a Secretaria Municipal de Assistência Social começou a recadastrar as famílias. O prazo final era até dia 16 de outubro. Como muita gente não se recadastrou, a data foi prorrogada até 15 de dezembro. Agora, a prefeitura alerta que quem perder a data ficará sem o benefício. Mais de 6 mil pessoas inscritas no programa ainda não se recadastraram. Ricardo Santos, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat.